A Responsabilidade Civil e Criminal do Supervisor de Entrada em Espaço Confinado O Supervisor de Entrada tem uma responsabilidade civil e criminal Se ele emitir uma PET, se ele só assinar a PET sem ler Se ele já deixa as PET todas assinadas Qualquer acidente que vier a acontecer Esse Supervisor pode ser responsável ou não? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Machado Sou engenheiro de segurança do trabalho E hoje a gente vai trabalhar sobre esse tema polêmico Qual é a responsabilidade criminal do Supervisor de Entrada? Antes de a gente entrar nesse ponto, nesse assunto Não esqueça, deixa aí o teu like Curte, compartilha esse vídeo Se inscreva no nosso canal Que a gente está com muito conteúdo relevante Relacionado à segurança do trabalho Agora a gente está com uma série de vídeos sobre espaço confinado Então vamos lá, vamos trabalhar esse tema Quais são as responsabilidades do Supervisor de Entrada? A responsabilidade criminal do Supervisor de Entrada Vejamos aqui o que diz a NR33 O item 33.3.4.5 Ele fala das responsabilidades do Supervisor de Entrada Que ele fala que o Supervisor de Entrada deve desempenhar as seguintes funções Emitir a permissão de entrada e trabalho antes do início das atividades Então assim, até nos meus treinamentos eu falo o seguinte A permissão de trabalho, a PET, na verdade A permissão de entrada e trabalho Ela é o que? Você vai avaliar o risco Você vai analisar os riscos que os trabalhadores vão estar expostos dentro do espaço confinado E você vai falar o seguinte Olha, esse ambiente está tão seguro Mas ele está tão seguro Mas está tão seguro Que eu permito que vocês entrem lá dentro para poder trabalhar Vocês estão entendendo o que é a PET? O que é a permissão de entrada? É o Supervisor falando o seguinte Olha, está numa extrema segurança dentro desse espaço confinado Que eu permito vocês entrarem E qualquer não conformidade que tiver nesse espaço confinado A entrada não poderá ser realizada Ok? Qualquer risco de vida dos trabalhadores dentro do espaço confinado A entrada não pode ser autorizada Mas o que a gente mais vê nas empresas, nas indústrias É o seguinte É o Supervisor não dando muita moral, digamos assim Para o preenchimento da PET Eu já vi isso Eu já vi em algumas indústrias O seguinte O trabalhador mandando rádio para o Supervisor Ô Supervisor fulano de tal Dá uma passada aqui para você assinar a PET para mim Para você assinar a PET para mim Mas como assim assinar? O Supervisor tem que liberar Quando eu peguei a PET já estava toda preenchida Com o resultado das medições de gases Sendo que o trabalhador não tinha medido os gases Olha só O Supervisor estava indo para assinar uma PET No qual ele não sabia os riscos que estavam naquele espaço confinado Ou então a gente vê o seguinte Identifica alguma condição de risco e não relata na PET Ah não, isso aí não dá nada não Deu só um pouquinho de gás só E a atividade é rápida Não tem tanto problema não Então libera a atividade para o trabalhador Então gente, toma muito cuidado Porque o Supervisor de entrada tem que garantir que não tenha riscos de vida ou a saúde do trabalhador Por isso que ele permite a entrada Caso contrário, a entrada não pode ser realizada E se vier a acontecer um acidente? Sei lá, por conta de um má preenchimento de uma PET Foi realizada uma medição de gases de forma errada Não sei, aconteceu alguma condição dessa que o trabalhador veio a óbito dentro do espaço confinado E aí? O Código Penal brasileiro fala o seguinte no artigo 132 Que expor a vida ou a saúde de outrem, ou seja, de outra pessoa Há perigo direto e iminente É detenção de três meses a um ano Não precisa nem que tenha ocorrido um óbito dentro do espaço confinado Só de você expor a vida de alguém Você pode correr o risco de uma pena de três meses a um ano Aí ele traz aqui Se de fato não constituir crime mais grave Aí olha o exemplo dado pelo próprio Código Penal Falta de EPI Aí é o artigo 66 da CLT Que fala da obrigatoriedade do uso do EPI Olha só o exemplo dado pelo Código Penal Ou seja, você fazer uma liberação de espaço confinado Sem um monitoramento contínuo Sem uma medição de gases Ou até mesmo sem avaliar os riscos Você como supervisor Você está colocando em risco a vida de outra pessoa Ou a saúde de outra pessoa Você pode ser preso de três meses a um ano Só por expor a vida O cara entrou no espaço confinado e saiu com vida Só de você ter exposto a vida dele em risco Você corre o risco de tomar De ser preso por conta disso Agora, e se houve um óbito dentro do espaço confinado? Olha o artigo 121 Que é matar alguém Pena é reclusão de 6 a 20 anos Olha o parágrafo 4 No homicídio culposo Onde não há intenção de matar A pena é aumentada em 1 terço Se o crime resulta em Inobservância de regra técnica de profissão O que é regra técnica de profissão? Quando a gente trata de espaço confinado Quem define as regras é a NR33 Então você deixou de cumprir a NR33 Você não observou as regras técnicas de profissão Ou seja, a pena pode ser aumentada em 1 terço Aí ele fala aqui em arte ou ofício Ou se a gente deixa de prestar imediato socorro à vítima Não procura diminuir as consequências do ato E foge para evitar prisão em flagrante Então o que acontece, pessoal? Um supervisor de entrada Que autoriza uma entrada num espaço confinado Sem realmente estar garantida a segurança do trabalhador Ele está expondo a vida do trabalhador a um risco Ele pode ser preso por expor a vida Ou se houver uma morte Ele deixou de cumprir as regras técnicas de profissão Ou seja, também pode ser preso Ah, Tiago, mais jurisprudência Eu não vou entrar no direito, pessoal Até porque eu não sou um profissional qualificado no direito Eu estou trazendo apenas uma posição aqui De uma condição que pode acontecer Agora, a questão do direito Se o cara realmente vai preso Se ele não vai preso Que jurisprudência Porque eu não estou entrando nesse parâmetro Que não é Eu não tenho nem capacidade para poder falar sobre isso O que eu quero expor aqui E eu quero colocar também um medo, digamos assim, em vocês É o seguinte Se você, como profissional de SST Que pior ainda do que o supervisor Você é muito mais capacitado Do que um supervisor de entrada Se você, como profissional de SST Identifica que a empresa está deixando de cumprir Várias condições que é previstas na NR33 Você também pode responder criminalmente por isso Porque você é o profissional qualificado Para assessorar a empresa Naquilo que ela deve fazer Então, pessoal Vamos seguir o que a NR33 Ela determina Ah, tem equipe de resgate treinada? Não Então solicite isso Solicite isso para a empresa Mostre esses artigos para a empresa também Fale assim, olha Você como gestor Você como gerente Você como proprietário Também está exposto a esses mesmos artigos Porque é você que tem que autorizar Que isso seja executado Então apresente para a empresa Os pós e os contras Olha, se a gente precisa fazer Porque senão a gente pode ser multado Se acontecer um acidente com óbito Você pode ir preso Eles podem embargar a empresa Fechar a empresa Então traga Mostre Presenta para a empresa O que que pode Quais são as consequências De não obedecer isso Que a empresa com certeza Vai se programar para poder fazer Então, pessoal Se atentem a isso O supervisor de entrada Ele tem uma responsabilidade criminal Muito grande E não só o supervisor Os profissionais de SST Gerentes Líderes Proprietários Em geral Todos também Têm a mesma responsabilidade Ok? Pessoal Gostou desse vídeo? Se você gostou Não esqueça aí De deixar o teu like Curte Compartilha esse vídeo Se inscreva no nosso canal Lembrando que na descrição Desse vídeo Tem um link do Link3 Clica nele lá Você vai ser direcionado Para todas as nossas redes sociais Beleza? Forte abraço a todos vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo